...veja aí, que jogada bem trabalhada, o toque saiu do Guiá para o Macnelli Torres, que deixou o Borja na cara do gol, 1 a 0, e ainda teve tempo para mais um Wagner Villarom. Aliás, do ponto de vista dos colombianos, a atuação do Borja é irrepreensível, ele conseguiu a expulsão do Marco e ainda fez dois gols, ou seja, ele justificou toda aquela expectativa que se criou por ter se tornado o principal artilheiro da história do campeonato colombiano. Não foi por acaso.